Senta o dedo no like, meu caro navegante. Estamos aqui com imagens diretamente da Vila São José, bola de panelas. A feira tá pegada, pessoal. Hoje, domingo, dia 26 de setembro, e o cidadão aqui já desmanchou a feira e comprou até sarapatel, não foi, cidadão? Bom dia. Foi, até sarapatel. Já vai botar o bicho no fogo? Já. Daqui a pouco tem um sarapatel de porco. É. Sarapatel, porco, daqui a pouco. Quer mandar um abraço pra alguém, ó? Mandar um abraço pros meninos de São Paulo. Ele foi quem mandaram eu vir passar hoje pra eles vir lá. Aham. E dizer que tá tudo bem, tá até chovendo, né? É, tá até chovendo. Tá uma manhã maravilhosa. Graças a Deus. Olha aqui, pessoal, já desmanchou aqui, ó. Tá levando até sarapatel. Olha lá, o tempo tá de céu fechado. E o Zezinho tá por aqui com o espetinho gostoso, delicioso. E o preço continua o mesmo, né, Zezinho? Continua o mesmo. Continua o mesmo. Atendimento primeira. Primeira na melhor qualidade. Aperitivo bom. É, e num frio desse. Rapaz, hoje tá uma bênção, né, Zezinho? É, pra tomar uma temperadinha tá a primeira. Vai calibrar os nervos, né? Tá bom. Olha aqui, pessoal, já tem espetinho assado aqui, ó. Zezinho chega cedo na feira. Quando é cinco e meia, eu já tô por aqui. E o pessoal já tá por aqui também, né? Tá, tá. O freguês já tá encostando aqui. Já tá bom, amigo. Tomei uma dozinha agora com laranja. Daqui a pouco com espetinho. E muito boa demais. Tá vendo aí, Zezinho? É a clientela do domingo, né? É, todo domingo nessa pisadinha, com fé em Deus. E não pode farrapar, senão a turma sente falta. Oxê, no dia que eu não rio, eu acho que os clientes vão sentir falta do reinho aqui. E sente, viu? Primeiro pela qualidade, gente. Olha aqui, o espetinho, dois e cinquenta. Dois e cinquenta. Continua ainda dois e cinquenta. Camarada de escote de frango. Boi, sal fichão, daqui a pouco eu vou assar aí. Bora, temperada. Quebra uma? E graças a Deus dá pra ir vivendo, né? Ir vivendo e tocando a vida pra frente, né? Até quando Deus quiser. É verdade, Zezinho. Tá aqui o Zezinho do Espeto. Espetinho tradicional na feira da Vila São José, o Bola de Panelas. Todo domingo, pessoal. A feira tá pegada. Aqui a gente tem a banca da banana, rapaz. É banana até umas horas, viu? De banana comprida, nanica, prata. Aqui quem diz é o freguês. É, o freguês é quem diz o jeito que a gente quer e a gente atende eles. Estamos aqui disponíveis pra atender todos os nossos clientes. A partir de quantas bananas? As bananas compridas aqui tá a partir de um real a unidade. Aqui tá a partir de três reais a dúzia e aqui tá dois. Olha, dois reais. Já tá tudo madurinho, né? E aqui a gente tem natural de três reais. Vai depender do gosto do cliente. E muitas variedades a gente tem aqui. É só vir na banca? É só procurar Zezinho e Marcos, do João de Alimeira, que a gente tem mercadoria pra todos os nossos clientes. Todo domingo pegadão aqui, né? Todo domingo. Estamos aqui esperando todos os nossos clientes. Em nome do Senhor Deus, nosso Pai. Amém. E que chova e que faça sol. Que chova e que faça sol. A gente tá nessa lida, que é onde a gente vive. A gente vive ganhando o nosso pão da agricultura. É o único recurso e a única fonte que a gente tem é essa aqui. E é uma fartura, né? E é uma fartura. Porque eu acho que quem tem barriga cheia hoje é o agricultor. Porque o agricultor, ele tem uma galinha, ele tem uma banana, ele tem uma laranja. Tudo isso ele tem disponível no sítio. Porque o agricultor é uma pessoa sofrida. Mas uma pessoa trabalhadora e digna. E sem um agricultor, o homem da cidade também não come, né? Não come. Porque o... Se o campo não planta, a cidade não janta. Né assim, padrão? É. É desse jeito. Então, graças a Deus, aos agricultores. A gente produz pra rico, pra pobre, pra todos aqueles que precisam se manter com a agricultura, com tudo. A gente tá aqui pra suprir a mesa de todo cidadão brasileiro. Que aqueles que quiserem vir aqui comprar, sejam bem-vindos ao nosso banco. E um bom domingo pra todos. Amém. Olha aqui, pessoal. É o resultado da agricultura. Tá aqui, ó. Bananas, madurinhas. Rapaz, num cacho. Olha lá. É uma coisa maravilhosa. E todo domingo o pessoal tá aqui na Feira do Bola, gente. Bom, a feira tá pegadona aqui, ó. O pessoal tá chegando, né? Cidadão tá colocando aqui a mercadoria. Aqui a gente tem uns abacaxis bonitos. Rapaz, tá de conta aqui, Cidadão? Ô, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Um é três, dois é cinco. Olha, o abacaxi aqui tá graúdo, né? Tá graúdo. Sempre o sol tá bonito. Ah, pode ser da Serra das Russas esse aqui, né? É da Serra das Russas mesmo. Então o bicho é bem docinho, né? É doce, doce que nem mel mesmo. E quem quiser comprar um abacaxi, fala com... Milton. Olha, esse ali tá aqui, ó. E além de abacaxi, tem bananas também, gente. A variedade é tamanha. A gente tá no bola de panelas, né? O pessoal já tá desmanchando a... Já desmanchou a feira, não foi, tia? Bom dia. Bom dia. Deu uma desmanchada, não foi? Foi, deu começo agora. Começo, é? Ah, ainda vem comprar mais, é? Vem, vem comprar... Comprar o resto da feira. A senhora tá carregada, hein? Olha as sacolas. Mas moro aqui pertinho, né? Não, eu moro... É, eu moro no sítio. Ah, a senhora mora no sítio? Que sítio? Brejo Velho. Então, não é aqui na vila, não? É, não. É vizinho. Mas tem parente aqui, né? Eu tenho também um casebre aqui, eu passo o dia lá e a noite aqui. Coisa boa. É. Obrigado pela atenção, viu? Tudo de bom pra senhora também. A gente tá num bola, gente. Olha aqui, ó. O pessoal já tá colocando a mercadoria à disposição da clientela. Olha o movimento aqui, né? Aqui a gente tem muitas bananas. Olha cada penca de banana aqui, ó. E aqui a gente tem até um cacho de bananas, pessoal. Cacho de banana aqui. Tá bonito o cacho de banana, né, padrão? Bom dia. Bom dia. Tá desmanchando a feira, né? E a mercadoria aqui é um precinho bom. É bom. Graças a Deus. Tem boi de coentro. Tá de quanto o coentro? Pedeu, tá de R$2,00, pedeu. Olha aqui, R$2,00 um bolinho. Já comprou um coentinho? Já, comprei banana. É. R$2,00 também. R$2,00. 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 Olha aqui, pessoal. Tudo R$2,00. R$2,00. A gente tá aqui na feira do Bola. Hoje, dia 26. Olha, o pessoal tá comprando bananas aqui. Rapaz, cada penca de bananas, né? É banana nanica, né, senhora? Bom dia. Não conhece não, senhor. Não conhece não, é senhora? É a nanica. Se eu não tô enganado. É a banana nanica aqui, jovem? É a banana baé, essa daí. É baé, né? É. Mas tem gente chamada de nanica, né? Agora a banana cresceu aqui. Benza a Deus. E é uma banana natural, né? Natural. Olha aqui, gente. Cada... A gente chama de palma aqui em Pernambuco, né? Mas o nome certo é penca. Penca de banana. Olha isso aqui, ó. Mostra aí. Levando um pouquinho. Olha lá. Vou fazer uma foto. Vou colocar na capa, hein? Tá de quanto cada penca dessa aí? Essa daqui tá de quatro e essa tá de três. Rapaz, agora dá o quê? Uma dúzia ou mais? Essa tem mais de vinte, amor. Mais de vinte de banana. Agora foi um cacho bonito, né, irmão? Já, pô. Isso foi do meu sítio que eu tenho aí na frente. Mas vocês escoraram o pé, não foi? Já, pô. Aí não aguentou mais, torou. Torou com a bananeira, né? Já, pô. Eu acredito, porque... Vou dizer, um cacho de banana dessa aqui dá quase uns cem quilos. Já ficou bem um e vinte ainda. É mesmo. Juro pra você. Eu nunca vi dessa qualidade, não. É, a gente vê que essa aqui até machucou um pouquinho, né? Machucou, foi. Tá muito madura, né? Já, pô. Rapaz, arriou o cacho. Arriou o cacho aí. Tá aqui, gente. Banana até umas horas. E a banana nanica é boa, viu? Bem docinha, né? A gente vai girando no bola. Hoje, dia vinte e seis. E tá um tempo fechado. Tá caindo até uma chuvinha, né? Uma garoinha, pessoal. A gente vai mostrando aqui, ó. Pessoal tá pegado aqui adiante. Aqui a gente tem cebola, né? Ali quanto que dá cebola aqui, patrão? Três reais. E o tomate? Tomate também dá três reais também. Batatinha? Batatinha quatro. Cenoura quatro. Chuchu treco dois. Quem quiser comprar, chega aqui na banca. Na banca do Noel. O Noel tá pegadão aqui, gente. Olha lá. Só verdura selecionada. Ô, Noel. A feira hoje tá mais movimentada em relação ao domingo passado, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Olha, aqui a gente tem bolo e até café, chá. Aqui o camarada compra o bolo e ainda toma um cafezinho e um chá, né? Ainda toma um cafezinho e um cházinho e capinho aí, do jeito. Bom dia, bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos que vamos. É tudo de bom aqui, né? Só o luxo. É o que? Torta, né? É, aqui tem uma torta de sardinha aqui, ó. De sardinha, né? Torta de sardinha. Olha isso aqui, pessoal. Só o meio de boiado. E aí a torta de frango. Subiu um cheiro aqui na torta de frango, hein? Aham. Aqui é feita em casa, né? Feita em casa. É a onça que faz, a onça. A onça. É. Aqui nós partamos lá pra água preta e a onça fica em casa preparando aí. Eita. Cenoura com chocolate. Olha aí, gente. Aqui é um misto. É. Cenoura com chocolate é na fatia, né? Na fatia. Vem pra cá. A partir de quanto? Dois reais a partir. Dois contos. A partir de dois contos. Ainda tem aquele chorinho, né? Ainda tem uma ajeitada, né? Ah, tem uma ajeitadzinha. É só vir pra cá. Verdura tem demais aqui, né? Tem repolho só o luxo aí, ó. Repolho, cebola roxa, cebola branca, tomate. Só o meio de boiado é luxo. Alô, ferrugem. Show de bola, ferrugem. É tomate aí, ó. Pessoal de água preta, acompanha sempre a gente, né? Ah, tem. Ah, xiii. Senta o dedo no like aí. Mas em algum momento a gente vai aparecer por lá, viu? Aparece, aparece. Nós estamos aguardando você lá. Fazer aquela feira bonita, né? Opa, o bicho. Fazer feira lá também, né? Fazer feira lá, sexta e sábado eu trabalho lá. Ô, pessoal abençoado. A sexta é o quê? Um bacural? É um bacural, mas é primeira lá no nosso bacural. Show de bola. Primeira de luxo. Bora pra água preta. Vamos pra água preta. Olha aí, pessoal de água preta, aperta no like aí, gente. A gente tá aqui na Vila São José, o Bola de Panelas. E o pessoal aqui tá lembrando que tem um pé de moleque aqui, rapaz. Tradicional na palha da bananeira. É, é o pé de moleque. Esse daí. Tá de quanto cada bolo desse? Tá de três. Olha aqui, gente. Três contas aqui, ó. Olha aqui cada bolo bonito. E aqui é de milho, né? Esses aqui são de milho, estão de cinco. Certo. Esses aqui são de mandioca também. Esses aqui estão de cinco também. E aí tem a massa e a goma. A massa e a goma. Tá de quanto aqui a massa? A massa tá de cinco e a goma de seis. Olha aí, gente. Camarada fazer tapioca ou fazer um mingau? E a banana bonita. E a banana bonita. Obrigado pela atenção, viu? Valeu, campo. Estamos aqui na Vila São José, o Bola de Panelas. Olha quem tá aqui, a Iliane, rapaz. Aqui é só produto orgânico, né, Iliane? É, só produto orgânico. E produtos que faz o bem, não só na hora de temperar a panela, mas a saúde também. A saúde também. Importante, gente. Tá aqui, ó, alface. Tá de quanto, alface? Tá de dois reais. Olha que coisa linda, olha. Olha que pé bonito aqui, gente. E o coentro? O coentro tá de dois. Dois. Aqui é os moi, né? É, tá de dois os moi. Dois pontos. Brócolis. Brócolis. Tem cimentinha de coentro. Tem uma variedade de tudo aqui. De tudo, pessoal. Até cocadas também, da Iliane, né? Cocada, doce. Olha que cesta bonita, pessoal. Olha isso. É agricultura familiar, né, Iliane? É, agricultura familiar. De tudo um pouco, né? É o que a gente comentava agora há pouco. Sem o homem do campo, o homem da cidade não come, né? É isso aí. Tem que ter o homem do campo. Olha, gente, que cesta bonita aqui. Tá de quantas cocadas? Tá de uns 50, as cocadas. Agora eu tô vendo ali um doce bem branquinho, mas de quê? É de abacaxi. De abacaxi. Doce de abacaxi. É de abacaxi. Doce ou é delícia de abacaxi? É doce. É doce. É mesmo, Iliane? Nunca comeu, não, foi? Nunca não. De abacaxi, assim, já comi delícia, né? Delícia. A delícia de abacaxi. Então vai tomar meu doce. Não, mas depois eu provo. Não se preocupe, não. Vê, Iliane. Obrigado mesmo. Olha, tá de quanto o potinho de doce, Iliane? 10 reais o potinho de doce. 10 reais aqui, pessoal. É de abacaxi. Por isso ele é bem branquinho, ó. Bem branquinho, gente. Olha lá. E quem quiser comprar, procura a Iliane todo domingo, né? Todo domingo. Amanhã você vai estar em cruzes? Em cruzes. E a gente passa por lá amanhã? É. Alô, Iliane. A gente vai girando. Olha, a Iliane tá lembrando que tem paninho de pratos, né? De 5 e de 10 meus paninhos de pratos. A partir de 5 reais aqui, pessoal. De 5 e de 10. A gente vai agradecendo. E vamos girando por aqui, ó. Feira hoje tá animada, viu? O pessoal tá gastando aqui. O Cidadão tá gastando dinheirinho também, né, Cidadão? Bom dia. É, comprando uns tomatinhos, umas verduras. É, pra temperar a carne, né? É, tá na carne. Opa, é bom demais. Bom dia, viu? A gente vai girando. Estamos aqui no bola, pessoal. Aqui o pessoal tá montando a banca, né? Olha lá. E aqui também a gente tem os bolos que fazem sucesso. Semana passada você não veio não, não foi? Eu vim. Agora você que não passou aqui. Foi mesmo. Foi. Mas eu vim, sim. Eu passei e talvez não te vi. Alguma coisa assim. Você não viu, eu lhe vi. Foi? Foi sim. Então passei pelo outro lado. É, sim, mas... Mas é um sucesso, né? É um sucesso. Acabou quase todos os meus bolos, graças a Deus, né? Dá pra ir de banano, infelizmente, já voou tudo. Ah, rapaz, é um sucesso. Mas é bom, né? Chegaram aqui no Tinha da Pabanda, eu vou levar desse agora. Não tem do outro, eu vou com desse mesmo. Já que não tem tu, vai tu mesmo, né? É, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Mas esse também é gostoso, né? Esse é muito bom, viu? Ficou mais moreninho, porque o forno esquentou demais ontem. Quase que o bicho pega ontem. Mas tá muito gostoso o bolo. Muito bom mesmo. E é de quanto esse bolo? De seis reais. Olha aqui, pessoal, seis reais. Agora aqui dá pra família toda tomar café, né? É, de seis reais o bolinho. Os vimilhos já acabaram. Tem esse de mandioca aqui também, a fatia, que é de dois reais, batido no liquidificador. Tem o de milho também, a fatia, de dois reais também. Ó, tá feito. Deixa o tamanho, a pessoa vai vender e achar caro. Mas não é caro, não. Dá pra família paixão comer? É um bolo bem feito, né? É um bolo bem feito, né? Feito com muito amor, né? Aí se torna bom demais, né? É verdade. Aí tá quase acabando, graças a Deus, né? Graças a Deus é um sucesso. É um sucesso. Se quiser bolo na palha de banana, me espera aqui, Ju. Porque se for pra eu esperar pelo Feguês, hein? Tem que chegar cedo também na feira, né? É, tem que chegar cedo, porque voa muito rápido demais, Ju. Na palha de banana, voa muito rápido mesmo. Com as senhorinhas... É, nem tem. Mas leve desse, a senhora fica... Não leve desse, que esse é muito bom. Aí ela levou desse hoje também, porque não tinha mais, né? Eu fiz bastante, tem outro na palha de banana. Mas os pessoal comparam muito em casa, já a boquinha da noite. Aí não tinha como fazer mais, já tava de noite já, né? E ele também é baratinho, né? Baratinho de três e quatro reais cada bolão que eu faço, né? Então dá pra todo mundo tomar café. Isso aí chaste feito, né? Fazer igual a senhora. Não é tanto, porque é de mandioca. É o sabor, é a palha da banana que dá a diferença, né? Dá um saborzinho a mais, né? É um saborzinho... É igual a pulmão. Você fazer a pulmão dentro de uma bolsa, que tem gente que faz, não tem sabor nenhum. Agora na palha do meio... Filho, o sabor é outro. Mesmo assim é o bolo de mandioca. Ele na palha de banana, o sabor é muito gostoso. Tem um segredozinho. Tem um segredo. É a palha de banana que deixa o segredo. É o carinho e a palha da bananeira. É a palha da bananeira. Viva o bolo na palha da bananeira, pessoal. Olha aqui, ó. Infelizmente já acabou. Mas ainda tem de mandioca. Quem quiser, ainda tem, né? Seis reais. Seis reais. Seis reais. Já comprei, paguei tudo, viu? Já comprou. Já comprei tudo e paguei, viu? Olha, olha. Fiz na semana-feira. Tu pra comer empurrado na boca, viu? Na boca. Bora lá. Isso também tá dando a perigo aí, né? Ei, peraí. Eu cheguei da vaquejada, quatro e meia da manhã. Foi lá no Chito Sata. E agora tô achando bom. Tomando uma cervejinha na feira. Comprando a goma pra fazer a tapioca. Na segunda prantecana. Na terça amanheceu nascendo. Na quarta eu fiz o engenho. Na quinta amanheceu moendo. Na sexta fiz a cachaça e não sabe o mãe se bebendo. Cavalo injeta capim, bode injeta, gitirana. Poico injeta batata, macaco injeta banana. Eu quero ver o amigo Ivo lá da rua e injeta uma dose de cana. E já me digo ela aqui na Varela, cadê? Olha lá. Vai tomar ou não vai? É. E vou tomar um, porque quem não toma nessa vila, no outro. Quem não bebe nessa vila, no outro é bebido. É desse jeito, pessoal. Olha aí. É o Zé do Ferro que está aqui presente. Eita, Zé do Ferro botou quente aqui. Bom dia, rapaz. Bora, bora, bora. A dois reais, olha. Olha hoje, velho. Olha só, pessoal. É brócolis, né? Brócolis. A quanto? A sete reais. Sete conto. Mas está uma lapa de brócolis aqui, gente. Olha lá. E os boi, está de quanto aqui? Está de dois. Dois conto? Dois reais. Qualquer um? Qualquer um. É só chegar na banca do nosso amigo. Major. O Major está pegado aqui, pessoal. Dois conto. E o brócolis está bonito aqui, ó. Sete conto. Sete conto. A gente está na feira da Vila São José. O Bola de Panelas. O pessoal está pegado por aqui, ó. E olha o que temos aqui, gente. Olha, manga e espada, Raba. A manga e espada é uma delícia. Aqui a gente tem macaxeira, tem batata, tem machixe. Tem até o machixe aqui, né, padrão? É, o machixe é 15 por 1. 15 por 1. É, verdade. E a batata? A batata são três reais. Três reais. Cará são quatro. Quatro conto. Banana comprida, um real. Aham. E a gente tem a cebola ali, né? A cebola são dois reais. O quento, dois reais. Certo. E tem jogos de mantimento. É, esses jogos aqui são de doze. Doze reais com três peças. É. As bacias ali são uma oito. Aham. E pela grande são quinze. Os baldes é quinze. A bacia grande é quinze. E os baldes são de oito. De oito reais o balde e de cinco, do pequeno. A gente tem um balde pequenininho, né? É, cinco reais dele. Cinco conto. E tem a melancia que eu estou vendo aqui. Melancia são de sete. Sete conto aqui, pessoal. Sete reais as melancias. E quem quiser comprar, é só chegar. Precuro, é o Celeno Francisco da Silva. Olha aqui. Todo domingo pegado na feira do bola, pessoal. E aqui também tem a banca do café, ó. Olha aqui, ó. Cuscuz. Sarapatel. Macaxeira. Galinha guisada. É um café reforçado. E tá de quanto o café? Bom dia. Bom dia, Campos. Tá de quinze. Quinze reais. Quinze reais. Com direito a sarapatel. Direito a sarapatel, frango guisado, macaxeira, cuscuz e arroz. Olha só, pessoal. Que maravilha. Aqui a gente tem a carne de porco do Nildo, que é sucesso. Olha aqui, ó. A banca hoje tá cheiona aqui. Deixa eu ver rapidinho. Tá de quanto hoje, Nildo? Bom dia. Bom dia, Campos. Ô, Campos. Tá o mesmo preço? Quinze, dezesseis, dezesseis. Continua aquele precinho antigo? Continua aquele preço. Vou tentar plantar. Olha aqui, pessoal. A parte de dezesseis, dezesseis. Depende da carne, né? É. A bistecra é dezessete. O colchão é dezessete. A costela é quinze. A parte de dezesseis. Nossa. Já comprou o cidadão? Já o Chico Barateiro. O amigo meu. Mas não paguei porque ele nunca recebeu, né? Na vaquejada do... Ei, nós tava na vaquejada do... 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 Do subrinho dele. Ô, Chico. Nós tava na vaquejada do teu subrinho lá. Olha aqui, pessoal. Bora girando. Bora girando aqui, gente. Tem a gavinha batida aqui, pessoal. Olha só. Tá de quanto quilo na gavinha, patrão? Tá onze e cinquenta ainda. Onze e cinquenta? É. É um precinho excelente, né? Ó, cidadão já disse que vai aumentar. O cliente já não gostou da proposta de aumentar, né? Não, não gosta. É. Tá onze e cinquenta ainda. O peito quatorze, coxa sob coxa, doze e cinquenta. Ainda continua o mesmo preço ainda. Olha aqui, pessoal. E, diga-se de passagem, né? Uma galinha batida com total higiene, né? Abatida na hora. Abatida na hora, limpinha, fresquinha. E você entrega a domicílio, né? Entrega todos os dias. Todos os dias? Todos os dias tem galinha fresquinha. É só ligar pro telefone? É só ligar pro nove... Oito, dois, trinta e cinco. Cinco, nove, doze. Oitenta e um, DDD. Oitenta e um, DDD. Fala direto? Fala com o véi. Ó, o véi. E o véi atende, logicamente, a você, meu caro navegante. Primeiro, dizendo aqui de panelas, né? Lógico, ele não vai pra outro município. Não vai atender outro município. Você vai procurar o abatedor Bela Vista. Agora, qualquer lugar aqui de panelas... Aqui no município, aqui do Bola, né? Ah, do Bola. Mais do Bola, né? Pelo enquanto é... Se não, mas tem que cobrar o Fred, né? É. Imagina o camarada lá em cruzes querer uma galinha. Aí fica difícil. É, mas se for de cinco, dez acima, quem sabe, né? Depende da quantidade, você leva lá. Entrega. Tá vendo aí? E não compra a taxa não, ele entrega. Olha, o véi desenrolado, o camarada agora quiser comprar, é só ligar pra o telefone que ele citou, pessoal. A gente tá aqui no Bola e tem uma banca aqui com tanta batata. Tanta batata. Aqui é bom pro café, né, padrão? Bom dia. Tá de quanto quilo? Dois e quenta. Olha aqui, gente. Dois e cinquenta. É de compra ou é da sua produção, cidadão? É compra. É de compra, né? Mas o prestinho tá excelente. Dois e cinquenta aqui, ó. Rapaz, eu tô ouvindo ali o chiado do óleo, rapaz. Olha aqui, ó. Tá saindo um pastel. Toda feira tem que ter um pastel. E o pastel tá bonito. Tem que ter um pastel, né, senhora? Pastel de feira. Pastel de feira. E é um sucesso. É sucesso. Bora comer. Opa, tá de quanto seu pastel? É dois e cinquenta. Dois e cinquenta. Tem de que mesmo? Queijo e frango. Olha, o camarada aqui escolhe. É só chegar na banca da nossa amiga. Neguinha. Neguinha. Tá aqui, ó. Tá pegado. Olha, tá quente o óleo. Tem que ser quente, né? É quente. Tá quente. A neguinha ali está quente. E o homem do relógio tá aqui, ó. Relógio até umas horas, né, padrão? E apoio, padrão. Ele tá consertando um bicho aí, né? É, tamo consertando um, né? Ó, tá colocando aqui a bateria. Colocando a bateria nele pra funcionar, né? E quanto fica a troca de bateria? Fica pra cinco, dez. Baratinho, né? É, baratinho. E quem quiser fazer a troca da bateria... Só é vir aqui falar com o Toninho do relógio. Toninho do relógio. Todo domingo, né, Toninho? Todo domingo. Todo domingo pegado. E tem os presentes aqui, gente, ó. O camarada pode comprar uma carteira, né? Tem um relógio aqui bonito, ó. Olha, é um presente pro papai. Um presente pra, enfim, pra pessoa que você tanto gosta. Tá aqui, a banca do relógio. E a gente vai encerrando a transmissão. Então, pessoal que curte, pessoal que comenta, senta o dedo no like aí.